O mês de abril chega ao fim com chuvas de apenas 3 milímetros, que somados aos 60 milímetros de março e 22 milímetros de fevereiro, provocaram prejuízos significativos para o agro-regional. Nesse período de três meses, apenas 85 milímetros, onde o volume de chuva esperado era de 500 milímetros. E isso, sem dúvida, está dando um efeito em todas as lavouras, principalmente aqui na nossa micorregião, que é de feijão e milho. As perdas são gigantescas, segundo o Deral, atingindo a cifra de 450 milhões de reais, dinheiro que deixa de circular na economia local. As áreas de feijão que foram plantadas mais cedo, com o ciclo um pouco mais adiantado, terão ainda alguma produtividade, que pode ser considerada até boa, por conta do estresse hídrico que estamos atravessando. Mas aquelas áreas que foram plantadas mais tarde, que estão com o ciclo mais atrasado, estas terão perdas ainda mais significativas. Nós estimamos esse ano aqui em plantio de segunda safra 60 mil hectares, e a gente estava estimando inicialmente produzir algo entre 120 a 130 mil toneladas. Esse volume todo, ele representaria em torno de 26% da oferta de feijão nesse período do ano aqui no Paraná. Nessa primeira nossa reavaliação, nós estamos aí reavaliando que esse volume produzido deva ser em torno, hoje, de 80 a 90 mil toneladas. Então, já há uma perda aí girando em torno de 30 a 35%. Em relação ao milho, o Deral aponta que as perdas também serão significativas. A maior área plantada já aqui na micro região em segunda safra, em torno de 80 mil hectares, nos 15 municípios. A nossa previsão é que a gente produzisse algo em torno de 500 a 520 mil toneladas. E, nesse momento, a gente já está reavaliando que essa produção deva girar em torno de 320 a 350 mil toneladas. Então, também uma perda média em torno de 30 a 35%. Ivano Carniel destaca ainda que os prejuízos não param por aí, porque à medida que os dias avançam sem chuvas, o problema se agrava. Constantemente essas avaliações estão sendo feitas, porque a condição sem chuvas ainda perdura. Então, as perdas também vão continuando. E é sabido que, apesar dessas perdas médias em torno de 30 a 35%, a gente já tem relatos aí de muitos produtores com perdas mais acentuadas. Produtores aí com perdas variando em torno de 50, 60, até 70% da capacidade produtiva das lavouras.